Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui na clínica com o doutor Danilo Magnani Bernardi e ele é neuro. E eu vim aqui por motivo de uma pergunta de uma pessoa que passou por um AVC isquêmico leve. Eu vou ler a pergunta para vocês, assim vocês também ficam sabendo mais ou menos se passou, alguma coisa assim, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, tá bom? Então, esta pessoa tem 79 anos, recém-completado, eu cuido da minha alimentação, faço exercícios físicos, não tenho pressão alta, eu cuido do colesterol, ela tem plano de colesterol, mas ela procura controlar. E tive um AVC isquêmico leve no domingo de manhã. E está falando um pouquinho enrolado, né? Não totalmente. E a preocupação, eu corro o risco de ter outro? Agora o doutor Danilo explica. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem. Com relação à pergunta, sim, ela tem o risco de ter outro... Risco grande? Ela deve passar com um colega que atendeu, o médico, né? E tentar investigar a causa desse primeiro AVC. Baseado na causa, a gente sabe esses riscos. Mas, ela citou ali alguns fatores de risco, que assim, louvável da parte dela, o controle que ela faz. Nós sabemos que no AVC isquêmico, o derrame tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é o que estoura um vaso na cabeça, né? Um sangramento dentro da cabeça. E o isquêmico é que um coágulo entope um vaso do cérebro, né? Fazendo dano. Então, ela citou a pressão alta, citou o sedentarismo, tem ainda o sobrepeso. Da dieta, acredito que ela esteja falando da restrição do sódio, do sal, né? Além disso, tem a glicemia, que é o diabetes. Então, ela falou alguns fatores de risco extremamente importantes. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pressão alta controlada já diminui 50% o risco de AVC isquêmico. A pressão alta, mais o colesterol e mais o diabetes, a glicemia controlada, diminui quase 90%. Mas, não existe o 100%. Então, ela diminuiu bastante o risco. Ela deve ter um outro problema, talvez um problema cardiológico, implicado na situação. Ela vai ter que investigar, mas ela, certamente, se ela não se cuidasse, ela teria tido esse evento numa idade mais precoce. Pode acontecer, então, mais novo? E acontece com jovens também? Pode. Realmente depende dos fatores de risco. E cada vez mais esses fatores de risco estão... Os jovens estão mais suscetíveis, né? E trazendo o AVC numa fase, numa idade mais jovem. Por quê? Por motivos cardíacos? Também. Mas o sedentarismo, o tipo de dieta com muito sódio, colesterol... O sedentarismo e o descuidado na rotina, né? Aquela rotina cansativa, estressante, suscetível ao aumento da pressão. Tem o histórico familiar também, a influência genética que ela pode ter nessa situação, que não é modificável. Pode ter uma influência em alguns fatores de risco aí que não são modificáveis, né? Mas eu acredito, no caso dela, que ela vai diminuir esse risco. A partir do momento que ela teve esse AVC, esse derrame, ela deve estar usando um remédio antiagregante, né? Um remédio para afinar um pouquinho o sangue e mais um remédio para o colesterol, para estabilizar as placas. E isso aí já diminui em mais de 20% o risco dela ter um outro. Mas recomendo que ela procure o especialista, né? Para investigar qual foi a causa real, né? A causa principal para trabalhar isso e evitar, diminuir o risco de um novo evento. Agora, como aconteceu com ela, assim, que ela é uma pessoa sozinha? Então, não deve deixar mais ela sozinha, mas sim ter companhia. É, o AVC tem uma situação no Brasil, que eu devo salientar, em relação à cultural. Nós temos um tratamento para AVC, que é uma medicação que pode ser aplicada até 4 horas, 4 horas e meio, depois que começou. Ela pode ajudar a dissolver esse coágulo, em alguns casos, e pode melhorar. Uma tendência cultural nossa é ficar esperando, ver se passa, tomar um chazinho, tomar alguma medicação, ver o que acontece. Esse é um tempo perdido, né? E que poderia ter tido uma influência grande. Então, o paciente sozinho ali, talvez tenha que ter um acesso fácil ao SAMU, um acesso fácil, talvez, a um contato com a vizinha, para, num evento, ter um socorro mais rápido. Agora, no caso dela, que foi leve, mesmo assim, também é prejudicial? Não deve demorar o atendimento? Sim, não tem como saber se vai ser leve, grave, né? Então, teve um sintoma, perdeu a força, um formigamento muito, um formigamento, uma falta de sensibilidade, num braço, numa perna, num lado do corpo. Você falando isso, eu lembro, ela falou que ela foi levantada da cama, ela caiu porque a perna não aguentou. Uma perna. É, uma dor de cabeça muito forte, uma de início agudo, início súbito, uma dificuldade para falar, uma vertigem, uma tontura muito forte também, que não é acostumado ter, sabe? Então, tem alguns sinais diferentes e o AVC, ele dá, assim, é rico, são sinais que fogem de um resfriado, de um quadro habitual que você pode relaxar, né? Então, na iminência de um sinal neurológico, tem que procurar atendimento médico. Agora, quem está por perto também não vai desconfiar que é um AVC, né? Um derrame cerebral, como falam. Acho que a partir do momento que a pessoa for tentar falar, que começa a falar enrolado, né? É, não, mas a pessoa vai perceber, né? O próprio paciente vai perceber e ele vai, logo, logo, ele é fácil de identificar, assim. Na presença de um familiar que já conhece a pessoa, reconheceria fácil também a diferença. Agora, no socorro, por exemplo, né? Vamos chamar a Samuda, aí vai para o hospital, vai para o socorro, Um clínico vai examinar ela e tem que ter um neuro junto ou um clínico geral atende? Não, ela vai, na emergência ela vai ser atendida pelo clínico, tá? Mas o nosso município, ele é servido, um serviço de especialidade em todos os hospitais. Então, o paciente atendido no hospital, imediatamente a equipe que está de plantão, de clínica, já aciona os especialistas e já começa todo o trâmite de tratamento, já começa na admissão. O especialista, ele vai corroborar, ele vai, a gente recebe a imagem, que é uma forma bem mais rápida hoje, a gente já recebe a imagem e já vai orientando, enquanto a gente não está no local, já vai orientando antes. Mas isso, em qualquer um dos hospitais aqui de Umarama, isso já é feito. Agora, a partir desse momento também, com certeza, já fica internado, já começa a fazer exames como eletro, alguma coisa assim, uma ressonância? Existe um protocolo, um protocolo do Ministério da Saúde. Então, o paciente com suspeita de AVC, ele chega e vai fazer aqueles exames. A ressonância não está incluída nele, inicialmente. Seria um exame de imagem, de emergência seria uma tomografia, que é o exame mais rápido. Então, você faz a tomografia, diferencia entre o isquêmico e o hemorrágico, e aí vai mudar o protocolo, vai seguir o curso baseado na resposta da imagem. Agora, o hemorrágico, doutor, isso atinge a cabeça toda ou não? Então, tem uma variação grande também. O hemorrágico, basicamente, a gente pode dividir entre intraparenquimatose, que é no cérebro propriamente dito, que é vinculado à pressão alta, que é a grande maioria, e a hemorragia subaracnoide, que é o termo médico, para aquele sangramento que fica ao redor do cérebro, não dentro dele, que esse é gerado pelo aneurisma, na maioria das vezes. Todos eles são desastrosos, são catastróficos, alguns, inclusive, têm a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Mas aí, é individual. É, depende do volume, depende do tamanho da hemorragia. Você é um neuro muito respeitado. Eu sempre falo que uma vez eu vim aqui para entrevistar ele, tinha gente lá no Mato Grosso, lá de Rondônia. Quando acontece o hemorrágico, por exemplo, a cirurgia é uma cirurgia geralmente de sucesso, a pessoa fica bem ou não? Então, depende das condições que o paciente chegou, né? Eu digo que o dano maior, ele é feito, no caso do AVC hemorrágico, do derrame hemorrágico, o dano maior já é feito na hora. Então, a cirurgia para o AVC hemorrágico é para a gente conservar a vida, não é para a sequela. Então, a cirurgia é quando o volume é tão grande que vai evoluir, vai falecer com óbito. Então, a gente intervém nesse ponto. As sequelas, elas são definidas no momento que acontece o dano cerebral. Então, a cirurgia não é para a sequela. Então, dependendo da sequela inicial, a manifestação inicial, esse paciente, ele vai ter, mesmo depois da cirurgia, ele vai estar naquelas condições também, aqueles déficits. E aí, a recuperação é uma outra etapa, lenta, e se vai ter uma resposta completa, parcial, depende do dano que foi naquele momento. Então, aí, nós não temos como avaliar isso, ponderar inicialmente. Tem que esperar e ir avaliando de uma forma dinâmica. E a fala, enroladinha? Então, a fala depende da localização do cérebro. O cérebro, ele tem, cada pedacinho dele tem uma função. Tem uma função que tem a ver com a articulação da fala. Então, ela pode estar falando enrolada por um problema ali, nesse ponto, a gente chama de desartria. Ou pode ser uma afasia, que é uma área do cérebro que ele trabalha a linguagem. Então, às vezes, a pessoa não entende o que a gente está falando, ou ela entende e não sai o que ela quer dizer. É. Então, aí, eu tenho que avaliar a paciente para dizer qual desses tipos ela vai se encaixar. A imagem pode dar essa sugestão também, mas a análise, a consulta, a análise neurológica que seria mais efetiva. Que, geralmente, quando as pessoas, pessoa que não é muito comum, né, ter dor de cabeça. Tem pessoas que eu conheço há 60 anos que nunca reclamou de dor de cabeça. E, de repente, reclamam de dor de cabeça. Você acha, doutor, que isso pode ser um sinal? Sim. Uma pessoa, quando chega no consultório, uma pessoa que me fala que tem dor de cabeça há muito tempo, tem várias vezes ao mês, e é na mesma intensidade, as mesmas características, isso me deixa muito tranquilo. Agora, uma pessoa que nunca teve dor, ou não está tendo há muito tempo, e, de repente, tem uma dor muito intensa, isso é um mau sinal que pode cursar até com uma hemorragia cerebral. O aneurisma, que é o mais famoso, ele não dói à medida que ele cresce, ele só dói quando ele estoura. Então, ele não avisa, né, não avisa que vai, que vai, que ele, a presença dele, só quando ele tem, quando ele estoura. Mas, a pessoa, geralmente, um aneurisma, ele tem um histórico de pressão alta, então, começa a ter uns picos de pressão alta. Já tem um, um aviso pra gente, de forma indireta, né, não vai acontecer do nada. O índice, o índice de, de um rompimento, de uma hemorragia, sem pressão alta, é baixíssimo. Então, se a pessoa controlar a pressão, medir, tá com dor de cabeça muito forte, a pressão tá boa, dá pra dar uma, uma pensada. Mas, o ideal, é que, uma dor de cabeça diferente do habitual, que ela procura atendimento médico, de preferência, de emergência, não é, marcar a consulta, não, pra semana que vem, alguma coisa assim, é, é ir pra, é pra procurar atendimento. A partir de que momento, que podemos considerar uma pressão alta, pra pessoa de idade? Então, o ideal, é fazer uma, é, cada um saber, conhecer o seu corpo, ver qual que é a sua, a sua média, o seu, a sua oscilação. Mas, a gente limita em 14, a pressão mais alta, como aceitável. Ai, tô dentro. 12 por 9, 12 por 8, tá ótimo. Tá bom, não tá? Agora, e pros jovens, é mais ou menos isso? É melhor, é melhor, é melhor simplificar, e, e, fazer o corte em 14 mesmo. Porque, aumentou um pouquinho, né? Primeiro, sim, isso, conforme vai saindo, alguns estudos, eles vão, eles, os protocolos vão tendo algumas variações, mas, a, esse, esse nível aí, é um nível que a gente já tem experiência, e já, um respaldo, a longo prazo aí, é melhor manter. Doutor, eu vou deixar você bem à vontade, pra você dar aquele recado aí, pro pessoal de casa, e também, né, os cuidados, que muitas vezes, nós não damos importância, pra certas dores, né? Sim, sim, como você citou, e a dor de cabeça, é um sinal, que tem que ser investigado, é, a dor de cabeça, eu já disse em uma outra oportunidade, não deve ser feito automedicação, você pode cronificar uma dor de cabeça, e mascarar uma doença maior. Que geralmente acontece. Sim, sim, exato, é a rotina. É, mas o que a, 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 a ouvinte, é, questionou, na verdade, apesar do que aconteceu com ela, eu ainda acho que o estilo de vida que ela fez, a idade que ela tem, ela, teve sucesso, ela conseguiu minimizar tudo com o que ela, o que poderia ter acontecido com ela, poderia ter sido mais danoso, sabe? Então, manter aquele mesmo, o que ela sugeriu, evitar sedentarismo, cuidar da alimentação, né, diminuir o sal da dieta, cuidar do colesterol, da glicemia, né, o estresse, obviamente, aquilo que nos acompanha. O estresse também, top veia, né? Sim, evitar o tabagismo, com isso, com essas, essas, esses cuidados, você já vai diminuir muito a chance de ter um evento, tanto isquêmico, quanto hemorrágico. Eu não te perguntei, a pessoa que é acometida por um AVC, ela pode continuar fazendo exercício físico? Deve, deve, não imediatamente, óbvio, né, ela vai ter um período de reabilitação, durante, os primeiros três meses são essenciais, ela vai estar passando, dependendo, é claro, da sequela, né, com fisioterapia, fono, todos esses cuidados, e à medida que ela vai estabilizando a parte cardiovascular, ela tem que iniciar, essa é uma medida preventiva, né, ela vai, mesmo depois do evento isquêmico, mesmo do ocorrido, ela volta, tem que ter os mesmos cuidados, tá, então, é um fator protetor, a atividade física, ela vai voltar, é claro que o médico, ele vai avaliar a causa, a parte cardíaca, ver o que aconteceu, e liberando conforme o problema, né, é individualizado, mas sim, todo mundo deve ter um grau de atividade física. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, e até a próxima. Amém, obrigado, obrigado pelo convite.